Fala galerinha do canal, beleza? Janinho Celestino aqui para mais um vídeo E hoje galera é o seguinte Vou mostrar para vocês hoje uma dica muito importante Sobre terminal invertido galera Vou mostrar primeiro um videozinho para vocês aí do carro andando Para vocês verem como que o carro se comporta E depois eu vou ensinar a dica perfeitamente para vocês Vocês que estão tendo dificuldade na questão do terminal invertido O carro fica bobo, o carro fica se perdendo Então vou dar uma dica, segue aí que está muito legalzinho E é nóis Aí pessoal, agora estou na boléia aqui do garçom, está vendo? Está vendo? Volante retinho Volante retinho Filé, tudo funcionando corretamente Volante voltou Estamos aqui, certo? O que acontece? O povo fala que quando você inverte o terminal de direção O carro fica bobo, o carro fica querendo se perder O carro dá 80 por hora O carro está querendo já sair fora da pista E aí muita gente me pergunta Fala Juninho, como que você consegue, mano? Como que você consegue andar com o carro E seu carro anda de boa, o terminal está invertido E o carro não está assim Vou falar para você, rapaziada Meu carro já ficou assim a primeira vez que eu montei Tudo é a base de acerto, tá? E eu vou explicar para vocês Na hora que chegar ali O que ocasiona do carro ficar bobo Do carro ficar se perdendo Entendeu? Às vezes o carro fica... Meu, você não consegue dirigir o carro Você abaixa um pouquinho O carro fica se perdendo Então tem tudo Tudo tem uma manha aí Para você poder endireitar isso Então aqui, meu carro inverti o terminal Na época foi cortado a longarina Porque a gente não sabia tudo certinho Como é que funcionava Aí depois de cortar a longarina Eu acabei invertendo o terminal Porque daí eu quis fazer negativo no carro A frente negativava Então eu acabei Sem as mãos Então eu acabei fazendo esse pangue aí E eu vou mostrar para vocês Eu vou chegar ali agora E troco uma ideia, beleza? Então, rapaziada Acabei de chegar aqui Deu uma ligadinha no compressor aqui Para dar uma carregada aqui Na suspensão Para a gente poder mostrar para vocês ali fora Agora eu vou fechar aqui Pegar minha carteira aqui, né, mano? Colocar no bolso Vamos ali fora aí Que eu vou mostrar para vocês, mano Para vocês poderem Tirar essas dúvidas O que que acontece Vocês viram aí Que a gente andou com o carro O carro ficou firminho Entendeu? Dá para fazer sim Amanhã do terminal Tem muita gente que faz E acaba desfazendo, entendeu? Porque não está conseguindo Andar com o carro Porque o carro fica bobo Então, deixa eu sair do carro aqui Caramba Estou ficando velho mesmo, hein Está louco Então, rapaziada O carro está aí Entendeu? Vocês viram que o carro Veio filé, mano O carro não Não deu BO Para andar Eu não sei se eu vou conseguir Mostrar para vocês Está ligado? Mas Olha o terminal aqui Aqui, olha Está vendo o terminal aí? Eu vou até ligar Vou até tentar ligar Deixa eu ver se dá Olha lá Agora deu, hein Olha lá Está vendo aí? Olha como é que ficou, galera O terminal invertido Vocês viram ali Que eu falei para vocês Que eu cortei A parte da longarina ali Acabou cortando Já perdi aquele caninho Do Aquele caninho Do freio ali Uma vez Que ficou pegando O terminal nele A barra axial Vocês podem ver Que a barra Está muito longe A barra está muito longe E Aqui Lembrando que o carro Está um pouco alto Está vendo? Está altão Olha a altura Que está erguendo o carro Então a barra está longe Quando abaixar o carro Vamos ver Se vai dar para ver aqui Como é que vai ficar Para vocês verem Como que ela se adapta O carro tudo baixo Para vocês terem uma base Para fazer de vocês Entendeu? Para ver Às vezes não precisa nem cortar Ali que nem eu cortei Mas Você está vendo O parafuso O parafuso passou pouca coisa Pouca coisa para cima da porca O que acontece? Essa peça aqui Essa manga de eixo aqui Ela é uma manga De aço fundido Está ligado? E o que acontece? O que acontece? Por ela ser De aço fundido Ela é muito dura Para você poder Furar ela Ali é um cônico Então Se ela vai para cima Ela é um cônico Então se você for Por o terminal por baixo Ele não entra Ali Está ligado? O que tem que fazer? Você tem que Abrir um pouco Com a broca ali Pouca coisa Por quê? Porque o terminal Ele tem que entrar justo ali Porque se ele entrar com folga Aí ele fica com folga A direção Entendeu? Então você tem que fazer Entrar justo Ali Para não dar esse 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 B.O. de ficar com folga Ali E não precisa fazer Embuchamento Tá? Na parte de cima É só você fazer Pouca coisa O furinho Por baixo Só para o parafuso entrar E aí você coloca A porca ali E aperta bem Que já fica filé Eu aconselho vocês Mano Arrancar Essa manga de eixo Aqui para fazer Porque no lugar É foda para fazer Porque ela é É um material Muito resistente Então para você fazer Mano Olha lá Está vendo? Então para você fazer Esse sistema aí Eu aconselho você fazer Mano Faz ele Arranca ele E leva no torno Para fazer Está ligado? Então Só abre um pouquinho Ali Se eu não me engano A broca é broca 50 Se eu não me engano Está ligado? Tem que Tem que dar uma analisada Certinho Ver Que broca que usa Certinho Para você poder furar Ali Mas o correto É arrancar ali O disco Arranca A manga de eixo Tudo E agora eu vou baixar O carro para nós ver Esse teste aí Vamos ver o teste Que vai dar Com o carro baixo Vamos ver se vai dar Para a gente ir filmando Olha lá Então eu vou baixar A traseira do carro Para ficar mais fácil Olha lá Então eu vou baixar Está vendo? Olha Está subindo Olha lá Eu acho que aqui Vamos ver Se daqui dá para ver Mano Quase dá para ver Deixa eu ver Vamos ver Abaixar um pouco Opa Ergui Então vamos baixar Opa Caramba Eu ergui Espera aí Deixa eu baixar de novo Vamos baixar tudo agora Para mim ver o negócio Então agora O carro está no chão Certo? O carro está no chão Agora vamos ver Como é que fica a barra Olha que não dá nem Para enfiar aqui direito Vamos ver Olha lá como é que ficou Está vendo? A barra onde ficou Olha lá Vai ter que cortar galera Pouca coisa Mas tem que cortar Está vendo? Olha lá como é que fica Tudo baixo O que acontece? Imagina se o terminal Estivesse por cima Olha o tanto Que você teria que cortar Para fazer um zero zero Olha Imagina só O parafuso Aquela parte Ali está para cima Olha o tanto Que você tem que cortar Mano Concorda? Então Dá para usar Assim o terminal Por baixo Já vai fazer Mais ou menos Pessoal Mais ou menos Vai fazer uns Mano Do projeto que eu tenho Vai fazer uns Cinco anos Que eu uso assim O terminal invertido Se eu falar para você Que eu acho que Duas vezes Só que eu troquei O terminal O que estava original Que eu troquei A barra axial E eu troquei O terminal de direção Só duas vezes Tá ligado? Falar nisso O certo já era bom trocar Mas vocês viram aí Como é que dá Para fazer um negócio filé? Como que dá Para você pegar E fazer o trampinho? Olha o tanto Que engole Olha o tanto Que engole Fazer um trampinho filé Inverter o terminal ali Deixar o carro Baixar bem Não se incomodar Tá ligado? Mas para ajudar vocês Que vai baixar um pouquinho A frente Já está pegando ali Outra coisa Quando vocês baixam A frente do carro Vocês comprou o kit ar Que vocês montou Que você vai querer baixar Mais a frente do carro Beleza A hora que você baixou Ele vai pegar A barra que saiu na longarina E você está andando E vai pegando E vai pegando O que acontece? O que acontece? Pegou Você Pega Inverte o terminal Para baixo E leva para alinhar Só que ele não vai dar alinhamento Por quê? Porque a barra está torta Então a barra está torta O que acontece? Alinhou o carro Vai andar com o carro A hora que você abaixou Uma roda vai fechar mais Do que a outra Você entendeu? O que acontece? Aqui Quando você Deixa a barra por cima Quando você Abaixa o carro As rodas abrem O que é abrir? Ela está aqui Ela faz assim Quando está original Por cima Quando você Inverte a barra Para baixo Que você Vai baixar o carro Quando você baixa A roda Ela fecha Então o que acontece? Se você alinhar Ele muito alto E for querer Andar baixo Ele vai fechar As rodas Para dentro As duas Aí que entra A parte Do carro Ficar Se perdendo Entendeu? O carro vai querer Ficar se perdendo E aí você não vai ter Controle do carro Tá? Então Bastante atenção Nessa parte aí E outra coisa For alinhar o carro Tenta alinhar No meio termo O que é meio termo? Meio termo é isso daqui Vamos supor que o seu carro Zera Então O meu carro Tudo alto Ele ergue bem Ele ergue bem mais que isso Então Eu deixo aqui Tipo assim Vamos supor Aqui Eu deixo assim Por que? Até um pouquinho mais baixo Dá para deixar Por que? Ele falta pouco Para zerar no chão E ergue mais Que o meu ergue bastante Tá ligado? Dá até para deixar mais baixo Para ficar o meio termo mesmo O carro andar filé Aqui Por que? Porque se o carro erguer Ele tem um pouco curso Para cima E um pouco curso Para baixo Então ele não vai sair Tanto fora O alinhamento Tá ligado? E a cambagem Influencia também Se você Não fazer o trabalhinho Da cambagem Imagina Você Não alinhou o carro direito Só fez o trabalho Do terminal Não levou para alinhar O que que acontece? O carro As rodas Vai ficar fechadas As rodas Já está deitadas Imagina Roda deitada Pegando só O lado de dentro Da roda E mais fechado O carro vai ficar bobo O carro vai ficar querendo se perder Então tem tudo um trabalho Aí E também Influencia também Os morceguinhos Estourado Bucha Tudo que é parte de suspensão Mano Se o seu carro está com esse BO Troca Ó Meu carro ficou com esse BO aí Quando eu montei Mano Troquei Bucha do morcego Troquei pivô Bucha da balança Terminal Barraxial Coxim Mano Tudo que interfere Na parte da frente Aqui Eu troquei Para poder ficar filé E mano Resolveu meu BO Eu posso montar no carro hoje Viajar tranquilamente Então está com esse problema Mano Esses fatores Que você tem que ver Inverteu o terminal Leva Arranca Leva para fazer no torno Tá ligado? Porque na broca ali É foda Porque é uma peça Muito resistente Inverteu Tenta Fazer a cambagem Alinhamento Meio termo Se tiver ruim Troca algumas peças Que está ali Ruim do seu carro Que você vai ter sucesso O carrinho vai ficar filé Não vai ter mais dor de cabeça Não vai desanimar do projeto Vai andar de boa Aí ó Zero Zero Viajo para todo canto E é isso aí mano Espero que vocês tenham gostado da dica Que a dica Sirva para todo mundo aí Que está com dificuldade E é nóis mano Já deixa o like Para ajudar a gente no canal Ativa o sininho Você que ainda não é inscrito E tamo junto Fechou?